Gente, está circulando aí via WhatsApp centenas de mensagens de Três Lagoenses, mais uma vez, na verdade, assim, nos WhatsApps aqui das pessoas de Três Lagoas, uma mensagem de que a Prefeitura aqui de Três Lagoas estaria implantando um lockdown, de que haveria um lockdown neste final de semana aqui em Três Lagoas, mas isso, gente, não passa de notícia falsa, não passa de fake news. Vamos acompanhar na reportagem da Tati Simão. Circula pelos aplicativos de mensagem um áudio que cita sobre a paralisação do funcionamento de supermercados e postos de combustíveis em Três Lagoas em cumprimento a um lockdown. No entanto, o áudio não se refere a Três Lagoas. O conteúdo circula entre os moradores, mas não diz respeito às medidas do município. Tanto a Prefeitura quanto o Sindicato de Comércio Varejista de Três Lagoas chegaram a emitir uma nota desmentindo o conteúdo deste áudio. A informação dizia que postos de combustíveis e supermercados ficariam fechados durante o final de semana. A informação não procede para Três Lagoas, em que o decreto municipal e estadual prevêem a abertura de estabelecimentos considerados como atividades essenciais todos os dias, incluindo supermercados e postos de combustíveis. Por aqui, o lockdown não se aplica o conteúdo que é informado neste áudio, tratando-se, portanto, de uma fake news. O áudio narra que naquela cidade somente hospitais e farmácias poderão funcionar e que mercados e postos de combustíveis, embora sejam considerados como atividades essenciais, terão que interromper as atividades no final de semana. O homem que narra o áudio orienta a população a garantir as compras do supermercado e a abastecerem os seus veículos. A partir de sexta-feira agora, supermercado, posto de gasolina só funciona até 8 horas da noite, tá? Aí fecha, passa sábado e domingo fechado e só reabre na segunda, tá? Então, se alguém tem criança, filho novo, precisar comprar alguma coisa, tem até sexta para fechar, para comprar, tá? E para abastecer o carro também, carro, moto, tá? Porque vai fechar tudo, só vai ficar aberto farmácia, tá? E os hospitais. Vai ser lockdown total na cidade. Esse final de semana e o próximo também, tá? Então, se organizem aí, comprem o que tem que comprar para passar o sábado e domingo em casa, porque não vai poder sair ninguém na rua, tá? Quem sair vai tomar multa, tá? 500 reais por pessoa. A Prefeitura de Três Lagoas e o CIN de Varejo emitiram uma nota esclarecendo que a mensagem é falsa e que os decretos municipais podem ser acompanhados no portal oficial da Prefeitura. O que prevalece é o decreto estadual, que obriga o toque de recolher ser das 8 da noite às 5 horas da manhã. Neste intervalo, é proibida a circulação de pessoas e de veículos, com exceção em casos de alguém estar indo ou retornando do trabalho e em situações de emergência médica. De acordo com o documento, neste tempo, podem funcionar os serviços de saúde, de transporte, de alimentação por meio do delivery, além das farmácias, das funerárias e dos postos de combustíveis, indústrias e supermercados. Já aos sábados e domingos, os estabelecimentos que não são considerados como essenciais encerram suas atividades às 4 horas da tarde.